Renato, bonitos os gols, principalmente esse aí, né? Boa tarde. Boa tarde, João. Bom, primeiro que gol de falta no futebol brasileiro, tá difícil. E o Alan Patrick... O jogo tava complicado, o Criciúma fazia bom jogo, 42 segundos do primeiro tempo. O Criciúma se leva o 0x0 pro intervalo, fica um jogo interessante pro Criciúma, porque o Inter tem que se abrir, vir pra cima e dar o contra-ataque. Pode ter certeza que foi isso que o Tenkat planejou. Fez uma dobra pela direita, trouxe o Jonathan como surpresa, desfez a dobra da esquerda. Ponto. Funcionou? Funcionou. 42 minutos, o Gustavo tinha trabalhado uma vez. Agora, você tem uma coisa que você não tira, que custa muito caro, que chama-se qualidade individual. O Inter tem um camisa 10, é aquele camisa 10 da moda antiga, aquele cara clássico, que em um lance ele resolve o jogo. Tá em extinção no futebol brasileiro, porque o pessoal gosta de quem corre, corre, corre. Quando a bola chega, até não sabe muito o que fazer, mas sem ela, corre que é uma maravilha. Vamos mostrar os gols aí individualmente, João, pra mostrar a plasticidade do gol. Vamos aqui com o primeiro, esse gol que eu falei. Não, esse é o lance da expulsão. Da expulsão. Da expulsão. Vou dizer o seguinte, eu acho que o árbitro foi rigoroso aí. Não, não acaba o mundo porque ele fez essa expulsão. Se o Viseu, não dá pra ver aqui, mas na imagem aberta a gente tem, o Viseu toca pra trás. Tem um jogador do Criciúma aqui, quando ele domina, mas é claro, ele é o camisa 9, ele vai querer bater pro gol. Ele vai na bola, não tem intenção de acertar o jogador. Acho que o Felipe, o árbitro, foi um pouco rigoroso, mas também, aí, se divide opiniões. E aí, aquela história, né? Vamos pro gol, pra gente, vamos mostrar o gol, se a gente tiver isso. Olha lá, olha lá. É qualidade, João. Onde ele bota essa bola, não tem. E não é tão perto, né? O Gustavo cai bravo ali, reclama, mas não tem o que reclamar. Ele meteu por cima da barreira lá no último homem e foi pro abraço. Olha por trás do gol. A bola vai passar aqui, ó, 88 e 29. Ela vai passar em cima dessas duas cabeças aqui. Não tem como. Não tem como. Não tem como. E ela é uma bola rápida. Aí teve o lance da expulsão, que a gente já mostrou. Quer dizer, você toma aos 42 um gol, que já é um reverso. Aí, aos 50, tu fica com 10. E tem o segundo tempo todo pela frente. Ah, esse gol aí... E aí, qualidade individual de novo, João. Não tem, não tem. É uma derrota. Toda derrota, evidentemente, que é amarga. Mas se você olhar que o Inter tá 13 jogos invicto, que joga o melhor futebol do retorno junto com o Botafogo, o Roger tá fazendo um belíssimo trabalho lá. Em 20 jogos teve duas derrotas. É um resultado... É um resultado esperado. É esperado. Normal. É esperado. Tá tudo dentro dos conformes. Vamos aqui com a tabela de classificação pra gente mostrar que a rodada não foi boa. A rodada não terminou ainda. Ela tem um jogo envolvendo o Atlético Mineiro. Tem Flamengo. Times que não interessam ao Criciúma. Mas vamos lá. Quando começou a rodada, o Criciúma estava aqui, em 12º lugar, beliscando uma vaguinha pra Sul-Americana. Que vai até o 14º. Não é 12º, não. Pelos brasileiros em Sul-Americana e Libertadores, vai bater aqui. Mas vamos lá. Corinthians ganhou, tirou a posição do Criciúma. O Fluminense ganhou, tirou a posição do Criciúma. O Grêmio pontuou, passou o Criciúma. Então, esse é o resultado da rodada. Criciúma, 37, 34 pontos. Três de vantagem. Lembrando que o Atlético Paranaense tem um jogo a menos. Se ele jogar em casa, que é o jogo a menos, e ganhar, por exemplo, ele faz 37, empata com o Criciúma. E aí a zona de rebaixamento abre com 35. Mas aí é o si. A realidade hoje são três pontos. Tá dentro do planejado? Tá dentro do planejado. O problema é a próxima rodada, que é dura para o Criciúma também, que é contra o Cruzeiro lá no Mineirão. O Cruzeiro vem de uma classificação fora de casa para a final. É verdade que o time do Diniz não se encontrou até agora, mas é um time individualmente muito bom. Se o Criciúma perder o jogo, eu não acredito que ele entre na zona de rebaixamento. Mas ele vai grudar aqui. Essa turma aqui de baixo, a tendência é fazer um ponto. Alguém aqui que faça três pontos, aí vai haver o achatamento e vai obrigar o Criciúma no confronto direto contra o Vitória a fazer a vitória em casa. Por isso, um pontinho lá em Minas Gerais, João, é fundamental. E tem problema. O Gustavo saiu machucado. Esse é o grande problema que o Criciúma tem que administrar. O Viseu já vai estar fora, suspensão automática. E o Gustavo... Aí tem que ver a extensão da lesão do Gustavo. No lance do segundo tempo, ele vai sair jogando, ele erra a saída e já põe a mão na virilha. Aí, um jogador do Inter finaliza de fora da área, minutos depois. Ele faz uma grande defesa, mas no cair no chão, aí ele sinaliza que não dá. Entra o Alisson e o Gustavo sai. Não é... O Alisson fez boa partida. Aquele gol que ele tomou, não tem quem pega. Mas o Gustavo é uma liderança técnica, um jogador importante neste momento de pressão do Criciúma. Mas o Alisson fez boas defesas, boa intervenção. Então, o problema não tem ritmo. A questão do Gustavo é saber se é uma lesão muscular e quanto tempo. Porque tanto o Alisson quanto o Gustavo, e aí é uma má gestão do Criciúma, estão pendurados com dois cartões amarelos. Então, se o Gustavo tiver que ficar fora, por exemplo, por 20 dias e o Alisson no jogo em Minas tomar o cartão amarelo, quem vai jogar o próximo jogo? Um goleiro que não jogou um minuto na Série A do Campeonato Brasileiro. Esse tipo de coisa. Essa gestão de cartão amarelo que o Criciúma faz muito mal nessa Série A de Campeonato Brasileiro. Os dois goleiros pendurados com dois amarelos. Muito bem. Até... Vamos chamar o Ney Lopes. Já está por aí? Não, tem um registro... Deixa eu fazer, João. Opa, diga lá. Foi uma homenagem ontem. A comenda do mérito esportivo, de comendadores do esporte, ontem na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A gente está com as imagens aí. E um dos homenageados, você conhece muito bem, o goleiro Alexandre Pandócio, que já em memória, né? Foi lá a Alessandra e o Rafael, os filhos, receberem a premiação. Essa imagem que a gente está vendo aí, ó. Belíssima homenagem ao Alexandre Pandócio, goleiro campeão da Copa do Brasil com o Criciúma. Ontem à noite, lá na Assembleia Legislativa, receberam o prêmio ali, algumas personalidades ligadas ao esporte. E o Alexandre Pandócio foi homenageado aí, ali os filhos recebendo. Então, muito bacana, um prêmio merecido, né? Mas algumas pessoas receberam também a comenda. E o evento foi realizado ontem na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Ale Pandócio, que você acompanha sempre aqui no Vermais, com a Gisele de Escócio. É isso aí. Legal. O Alexandre Pandócio foi um extraordinário jogador e foi de forma muito prematura, né? Um cara que se cuidava muito, né? Ney Lopes, chega no pedaço. Outro homenageado também, ó, senhor Mensati, foi o nosso Sandro Araújo. Sandro Araújo, bem lembrado. Tiveram alguns nomes. Sandro Araújo é um deles. Sandro Araújo. Também. Merecidamente. Merece. São os maiores atletas do atletismo dos Jogos Abertos de Santa Catarina, dos Jogos Brasileiros. Os 100 metros rasos. Se a Fundação de Esportes homenagear, pode homenageá-lo. Se a Fundação Cultural homenageá-lo, pode homenageá-lo como músico também. Como músico. O cara joga nas cidades. Em todas. Valeu bem. Vamos lá, Renato.